Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João falando do canal João Luiz Trabalhar Online. Seja bem-vindo a esse vídeo, seja bem-vindo aqui ao meu canal. No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai falar o seguinte, de como ganhar dinheiro através dos stories no Instagram. Mas antes de falar sobre o assunto, pessoal, eu gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal. Logo abaixo aí tem um botão para se inscrever no canal, que curta esse vídeo, certo? Que ative as notificações, ativando as notificações você vai poder receber notificações de novos vídeos que a gente coloca aqui no canal, para que você fique por dentro dos assuntos que a gente aborda aqui no nosso canal. Ok, pessoal? Bem, pessoal, para ganhar dinheiro através dos stories no Instagram, existem praticamente duas formas. Uma das formas é a forma grátis, que é a forma tradicional, a forma mais conhecida. E a outra forma é a forma paga, certo? Bem, através da forma grátis, você vai fazer o seguinte, você vai criar um perfil no Instagram, você vai escolher um nicho de atuação, certo? Você vai escolher um produto que venda por si só, lá na Hotmart, na Monetizze ou na Eduiz, certo? Um produto com uma página de vendas atraente, uma página de vendas que venda o produto com uma certa facilidade, vamos dizer assim. E você vai colocar postagens nesse perfil que gera engajamento, postagens de humor, postagens onde você dá dicas, postagens de dicas, certo? Para ajudar as pessoas, para agregar valor, postagens que façam as pessoas comentarem bastante, compartilharem bastante, certo? Você vai usar as hashtags, hashtags que alcancem muitas pessoas, porque dessa forma você vai fazer com que seu Instagram cresça rapidamente, certo pessoal? Bem, para vender nos stories, quanto mais gente, melhor. Quanto mais seu perfil tiver pessoas, mais seu perfil tiver seguidores, melhor. Mas essa não é a única forma de vender. Você com um perfil pequeno, pessoal, você também já pode fazer vendas através do Instagram. Você pode criar um post e colocar lá no Instagram, por exemplo, com um perfil pequeno e pedir para que as pessoas comentem eu quero, certo? Essa é uma forma de você entrar em contato com a pessoa através do direct e lá você manda o seu link de afiliado para a pessoa. E se essa pessoa comprar, você vai receber a sua comissão, certo pessoal? Essa é uma das formas aí que você pode ganhar dinheiro através dos stories sem necessariamente ter muitos seguidores no Instagram. Porque existe uma regra no Instagram que para você colocar um link, um link lá de afiliado dentro dos stories, você precisa ter aí no mínimo 10 mil seguidores, certo pessoal? Você tem que atingir 10 mil seguidores, mas não precisa se preocupar porque atingir 10 mil seguidores você não vai levar muito tempo para fazer isso, certo? Se você fizer as postagens que geram enganjamento aí com as pessoas, com certeza você vai atingir esses 10 mil seguidores com facilidade. Aí é só colocar o link e pedir para a pessoa arrastar para cima, aí ela já vai direto para a página de vendas e acaba facilitando o processo aí para quem trabalha com o Instagram, certo pessoal? Bem, a outra forma pessoal é a forma paga, como eu falei aqui no início, é a forma, vamos dizer assim, mais rápida, certo? É uma forma que você consegue obter resultados mais rápido, porque geralmente quando a gente paga, os resultados vêm mais rápido. Mas apesar da forma paga ter os resultados mais rápidos, eu aconselho de verdade que você crie um perfil mesmo, um perfil lá é mais trabalhoso, certo? Você vai ter que se dedicar todos os dias a fazer as postagens, dar mais trabalho, mas a diferença é que o perfil vai ser seu para sempre. Você vai poder vender a hora que você quiser, certo? Você vai poder também promover o produto que você quiser lá dentro do seu perfil, desde que não dê nenhum problema com o Instagram, esse seu perfil vai ser seu para sempre. Então é uma estrutura ali que você criou no Instagram, que você vai poder trabalhar com ele por muito tempo. Então eu aconselho que você crie seu perfil, mas na forma paga é mais rápido, certo? É mais rápido, o que você vai fazer é o seguinte, você vai entrar em contato com perfis grandes, pessoal, perfis de 60, 70 mil pessoas acima, quanto maior, melhor, certo? Quanto mais gente tiver no seu perfil, nesses perfis, melhor, certo? Agora tem um detalhe, quanto mais gente tiver nos perfis, seguir esses perfis, quanto maior for esses perfis, mais caro o dono desses perfis vai te cobrar. Eu geralmente, pessoal, eu pago 30 reais para fazer uma publicação lá no Stories. Se você for fazer as contas, muitas vezes a gente escolhe um produto para promover que a comissão que a gente ganha é maior do que 30 reais. Então se você fizer duas vendas desse produto, você já está no lucro, certo? Você já está no lucro do investimento que você fez, já compensou o investimento que você fez. Então eu procuro perfis grandes, vou lá entrar em contato com o dono do perfil e falo o seguinte, olha, meu nome é João, certo? Eu lá no direct, começo a escrever lá no direct para ele lá e falo, meu nome é João, eu tenho um curso aí, eu tenho um curso online, certo? E eu queria saber quanto você cobra para fazer uma parceria, certo? Quanto você cobra para que eu coloque uma postagem lá no seu Stories, certo? Aí eu geralmente, se eu cobrar caro, eu negocio com ele, eu geralmente coloco um valor menor para que eu possa pagar, né? Se ele insistir no valor alto, se eu vi que não dá para mim, que é muito alto, eu deixo de lado e procuro outro perfil. É assim que eu faço, mas em média eu pago 30 reais para fazer uma postagem lá no Stories lá do Instagram. Eu acho um valor interessante, um valor que dá para pagar, certo? Você não vai fazer isso, pessoal, só com um perfil, você vai procurar vários perfis, você vai ter que se dedicar a isso, certo? Para facilitar aí, para facilitar o seu processo, você que está vendo esse vídeo agora, você que é iniciante aqui no Instagram e quer trabalhar com a forma paga, aqui em cima eu vou deixar um exemplo aqui da postagem que eu crio para colocar lá no Stories do Instagram, certo? Eu vou deixar aqui nesse vídeo, aqui na parte de cima, para você ter uma base. Não faça a mesma coisa, pessoal, é só para você ter uma base aí de como fazer, certo? Essa postagem, você vai ter uma base aí e vai fazer isso no seu nicho, certo? No seu nicho que você escolheu. É importante também, pessoal, que você escolha um único nicho. Eu acho interessante você escolher um único nicho e procurar perfis, todos os perfis. que você procurar seja relacionado a esse único nicho, certo? Eu acho legal porque você foca numa coisa só, num objetivo só, você não fica tirando para todo lado. É até mais fácil para você criar as suas postagens porque vai estar falando de um assunto, de apenas um assunto. Então, vai facilitar muito aí o seu processo, certo, pessoal? Bem, o que eu faço, pessoal, praticamente é isso, certo? É essa a forma que eu utilizo aí, da forma paga e da forma grátis. A forma grátis é criar o perfil, como eu falei para vocês, vai ser mais trabalhoso, mas em compensação o perfil vai ser seu, você vai poder publicar o que você quiser e quando quiser, durante muito tempo. A forma paga, os resultados são mais rápidos, né? Você está pagando, geralmente os resultados vêm mais rápidos. Porém, o perfil não é seu, o perfil é de terceiros. Você só vai poder usar se pagar e só vai poder usar naquele momento, em determinado tempo. Uma postagem no Instagram, geralmente, lá no Stories, ela dura mais ou menos 24 horas. Geralmente, ela dura 24 horas. Então, vai ser um dia, certo? Você vai pagar os R$30 para os Stories, a postagem nos Stories, passar um dia circulando lá no Instagram da pessoa que você fez a parceria. Ok, pessoal? Bem, pessoal, o vídeo é esse, certo? O vídeo é para falar de como ganhar dinheiro através de Stories no Instagram. Eu já peço a vocês aí, novamente, eu não posso deixar de pedir isso a vocês, certo? Aqui é de prática, aqui no nosso canal. É pedir para vocês se inscreverem no canal, certo? É muito importante aí para a gente. Logo abaixo aí tem um botão. É só se inscrever, que ativa as notificações, pessoal. Vocês têm que ativar as notificações, porque é muito importante para que vocês vejam os próximos vídeos aí relacionados ao Instagram, certo? Ative as notificações. Eu tenho outros vídeos aqui relacionados ao Instagram. Eu vou deixar o link aqui abaixo de outros vídeos. É uma sequência de vídeos. Eu queria ter uma playlist, né? De como ganhar dinheiro através do Instagram. Então, eu vou deixar aqui o vídeo. Eu acho que vou deixar também um card aí acima para que você possa acessar a playlist também, para que você possa acompanhar todos os vídeos no Instagram. Ok, pessoal? Então, obrigado, pessoal. Muito obrigado aí por assistir esse vídeo. Muito obrigado por estar aqui, por me ouvir. E logo ao estarei fazendo outros vídeos relacionados à marca digital, relacionados ao Instagram. E tudo que eu gosto de falar, para mim é um prazer. Esse vídeo aqui é feito para você que está aí do outro lado ouvindo, certo? Que está assistindo esse vídeo. Brigadão, pessoal. Valeu mesmo. Até a próxima. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho